salve salve rapaziada e aí meus queridos tudo tranquilo tudo de boa tudo na paz é isso é rapaziada estamos aqui hoje para trazer mais uma conta aí para o sorteio do 6k galera é manos nosso querido bob joker já tinha dado uma conta pra gente aí valeu que vai ser sorteada quando o nosso canal e bater 6k coisa que já está bem prestes a acontecer que são 6k do canal smith gamer e aí estávamos em live esse dia esses dias aí e o fluxo resolveu botar mais uma conta o sofá games é mano já teve conta e dele já teve sorteio da conta dele top ele resolveu botar mais uma conta aí para sorteio então serão duas contas no sorteio dos 6k valeu galera uma conta do bob joker e agora uma conta do sofá games mais uma conta do sofá games né então fazer um vídeo aqui rápido tá para vocês poderem comentar né e aquela aquela velha antiga frase aqui nesse vídeo será eu quero a conta do sofá valeu lá na conta do bob joker é eu quero a conta do bob né e aqui que a conta do sofá será eu quero a conta do sofá sorteio padrão você vai deixar o like nesse vídeo você vai comentar eu quero a conta do sofá você vai na descrição desse vídeo vai se inscrever em todos os canais parceiros que vão estar aqui na descrição ativando o sininho e por último e não menos importante vão deixar as inscrições informações de vocês públicas vocês já sabem como que participa do sorteio você já estão ciente de como faz para participar então expliquei aqui bem rapidinho valeu estamos aqui no personagem secundário da conta tá ok galera deixa eu ligar para o mecânico rapidinho e mostrar para vocês aqui que a garagem aqui do segundo personagem está lotada de deluxo beleza galera olha aí ó muito deluxo hein muito deluxo aqui na 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 no segundo personagem e aí vamos subir daqui a pouco para o primeiro personagem e mostrar para vocês o que tem lá também beleza galera tô mostrando aqui para vocês ó isso aqui é o psico é o personagem secundário beleza o personagem secundário aí ó abarrotada de deluxo aí para vocês venderem beleza galera olha aí tá aí ó mostrei para vocês aí show mostrei para vocês direitinho aí como é que chegou chegou até nego aqui ó olha aí desce gt a dor desce gt em e esqueci de mostrar para vocês aqui a id da conta olha aqui a id da conta mano criminal black do comando que delícia cara desde já mandar aquele grande salve um grande beijo para minha querida amiga erika a líder do comando que delícia beleza galera vamos aqui rapidinho aqui tá vamos lá para o segundo personagem quer dizer o primeiro personagem né vamos lá rapidinho vamos trocar de personagem aqui vamos lá vamos lá e aí eu já volto com vocês beleza galera estamos aqui agora no primeiro personagem personagem primário aqui da conta tá personagem masculino aí tá nível 120 galera como vocês podem ver nível 120 67 milhões na mão e como eu tinha falado lá na segunda personagem lá mano a id da conta é o criminal black olha aí mano desde já mandar um salve também para o meu querido amigo e criminal black valeu galera é mano olha a id da conta criminal black vamos sair aqui do apartamento vamos lá chegando lá embaixo eu vou mostrar para vocês o que tem na garagem também beleza vamos ver o que tem aqui também na garagem e é simples galera vocês não sente como que faz para participar do sorteio beleza vocês estão mais do que ciente tá ok vamos ligar aqui para o mecânico de novo e ver o que nós temos aqui nas garagens do primeiro personagem tá ok nós começamos aí mostrando o personagem secundário vamos ver aqui agora temos uns veículos aqui ó provavelmente seja veículo mod ou algo do tipo tá não irei perder tempo mostrando quais são esses veículos tá só irei passar aqui e mostrar por nome para vocês aí aqui tem deluxo aí começa os deluxo aqui também tem os veículos aqui diferenciados tá mais deluxo aqui também tem outros veículos diferenciados aqui também vocês podem ver aí ok deluxo aqui misturado com outros veículos fagio acho que eles tentaram fazer algo aqui mas apareceu faz não tem problema tem muito deluxo aí tá e no personagem primos secundário então nem se fala e mais deluxo aí mais deluxo mais deluxo mais deluxo olha aí muito deluxo aí galera e é isso aí então só para reafirmar para vocês aí para poder participar você tem que deixar o seu like nesse vídeo deixar o comentário eu quero a conta do sofá valeu deixa o comentário deixa deixa o like vai lá na descrição desse vídeo se inscreve em todos os canais parceiros e por último não menos importante deixe as inscrições do seu canal públicas a mostra que no dia do sorteio a gente possa conferir caso você seja sorteado beleza galera então para lembrar todos que agora são duas contas quando o canal smith gamer bater 6k beleza então é isso aí galera espero que tenham gostado aí fiquem todos com deus aí um beijo no coração de todos valeu é nóis e fui galera até os 6k em duas contas tamo junto